Então essa semana tivemos a nona etapa do circuito aí em Iturama, né? É claro que você quer primeiramente parabenizar todos os participantes, ô Leandro. É isso mesmo, Maurão. Quero agradecer a todos os pecuaristas que participaram mais este ano conosco no circuito do Nelore, aqui na unidade de Iturama, né? Uma competição bem acirrada, você entendeu? As boiadas de grande qualidade, as boiadas raçudas e de grande peso, viu? É, dá pra ver aí. Ficou branquinho o curral de Iturama, Leandro, hein? Que maravilha, hein? É muita qualidade, viu, Maurão? Vamos conferir agora então os vencedores? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Pódio na tela. Tá aí, Leandro. Medalha de bronze para a Fazenda Seis Irmãos, medalha de prata para a Fazenda Beija-Flor e medalha de ouro para a Fazenda Água Branca. É isso aí, Maurão. Eu quero agradecer aí a esses participantes e realmente essas boiadas aí, umas boiadas muito boas, boiadas jovens, raçudas e de muito peso, né? Em primeiro lugar aí ficou nosso parceiro Anselmo Martins, do município de Nova Serrana, veio aí com 130 boi, mas uma boiada bruta, boiada de 22, arroba e meia, sabe? Bem jovem, né? Em segundo lugar tá nosso parceiro Wesley Rios, né? Com umas boiadas muito boas também, boiada aí de ranhano23, arroba, né? E em terceiro lugar, nosso parceiro Lucimar Martins, que participa todo ano e todo ano ele vence a etapa também, né? Então, quero agradecer essa parceria dele aí, né? Pela qualidade das suas boiadas. Maravilha! Parabéns a todos os participantes, foram quase mil cabeças. Só machos, tá bom, pessoal? No caso de Iturama, não tivemos aí a participação da categoria carcaça de novilhas, de fêmeas da raça Nelore. Apenas machos participaram. Mais algum recado para a fazendeirada aí, meu amigo Leandro? Deixar um forte abraço, nós estamos aqui de portas abertas para atender todos os pecuaristas. Para fazer bons negócios com vocês. Maravilha, então Leandro, obrigado pelas informações. Forte abraço, até a próxima!